Com um minuto de silêncio no plenário da casa, em homenagem póstuma ao ex-secretário municipal de suprimentos do município, Vitor Marques, a sessão da Câmara Municipal foi realizada em clima de luto, mas assuntos como benefícios a policiais civis, problemas relacionados às ambulâncias do SAMU, banheiro público na Praça Central da cidade e comissão para acompanhar as questões do Conjunto Lei da Amêndola foram apresentados pelos vereadores. A vereadora, doutora Glaucia Simões, sugeriu em audiência pública do PPA uma emenda na Lei Orçamentária de 2017, designando aos policiais civis de Barretos os mesmos benefícios concedidos aos policiais militares em convênio com a Prefeitura. Na realidade, nós temos a oportunidade, uma vez por ano, de estar fazendo sugestões com emendas para auxiliar o executivo, onde que o dinheiro vai ser gasto, quais são os benefícios para as nossas cidades e eu então sugeri, como emenda para 2017, uma quantia para que os policiais civis possam ser beneficiados nos mesmos moldes que os policiais militares da função delegada. Existe hoje, já existe a constitucionalidade para que esse projeto possa ser colocado em prática, aproveitando os policiais nos horários de folga para fazer alguns serviços para o município e em contrapartida a possibilidade então do executivo estar fazendo, promovendo o pagamento então através da função delegada. Já as questões das ambulâncias do SAMU, que apresentaram problemas na semana passada, foi avaliada pelo vereador e médico Dr. Tales Olive, que informou que os problemas foram sanados e hoje duas ambulâncias estão trabalhando, mas até a próxima quarta-feira, a terceira viatura estará à disposição da população. Sim, a gente só queria salientar antes, a gente teve um problema nessa última semana, eu queria agradecer a toda a equipe do SAMU, que trabalhou pró a manter o nosso serviço em ativo, sem deixar o serviço cair de qualidade, mesmo mantendo uma viatura, isso não é segredo a todos. A gente teve todo um serviço burocrático para fazer por trás, dentro da finança, para poder liberar as peças que necessitavam todas as viaturas que estavam trabalhando nas unidades básicas. Hoje, no período da tarde, já uma unidade já está em pleno funcionamento, junto com a unidade alfa, e a gente já tem previsão que na quarta-feira já tenha a segunda unidade básica, já em andamento, tendo normalizado o nosso serviço. A precariedade em que se encontra o banheiro público na área central foi trazida à tona por meio do vereador Euripinho, que está solicitando providências para o local, além de sugerir a volta da base da Polícia Militar no centro da cidade. Fui procurado por alguns munícipes, sabemos que ali tem uma praça de alimentação, é a área central, e quando dá a utilização do banheiro público, a gente vê a péssima qualidade que ele está. Tudo pode se julgar porque as pessoas destroem o patrimônio público, mas na verdade, se colocar uma pessoa que possa olhar o tanto feminino como masculino, olhar, cuidar do nosso banheiro público, porque é vergonhoso, a situação. Sábado de manhã eu estive lá no local, examinando, verificando, realmente a situação precária que eles se encontram. Estou pedindo aí pelo poder público para cuidar, principalmente se tratando de uma área central. Não só o banheiro público também, nós precisamos de uma base, vamos dizer assim, uma base policial para dar segurança para a nossa população. Mas em dias, hoje, as coisas estão acontecendo a nível de segurança geral, então é importante a gente retornar também à base, poder atender a população numa área que é muito focada, onde tem muita gente. Então eu estou pedindo para o poder público, estou cobrando do prefeito, eu acho que isso é uma coisa bem pequena, mas de uma utilidade muito grande para que a população possa usufruir tanto do banheiro como da segurança, principalmente na área central. Foi anunciado pelo presidente André Rezeck a criação de uma comissão composta por três vereadores para acompanharem junto aos responsáveis as questões relacionadas sobre a demora da entrega das casas do bairro Leda Amêndola. Na verdade, nós estamos montando uma comissão especial. A comissão especial é uma comissão constituída por três vereadores que tem o poder de ir até Rio Preto, saber do Banco do Brasil que está acontecendo, ir na Caixa, realmente viajar e ir atrás das informações para que nós podemos resolver o problema dos mutuários. Nós tivemos secretário de planejamento esses dias numa sessão da Câmara e às vezes as pessoas falam, recebam logo e assinem o TVO. O que é o TVO? O Termo de Verificação de Obras. O grande problema de assinar o TVO é que a partir do momento que a Prefeitura assina o TVO, tudo passa a ser problema da Prefeitura. Nós tivemos nos prédinhos grandes problemas por assinar um TVO antes da hora, lá no Novo Horizonte, o asfalto que teve que ser refeito e que foi na Justiça, nós temos o Jardim Minerva e vários loteamentos com problemas no recebimento. Nós já temos mais ou menos definido, falta aprovação do plenário, amanhã mesmo nós já vamos estar baixando uma portaria nomeando essa comissão para que ela já comece os trabalhos, se possível, essa semana antes do feriado.